Em 1900 Mas se veio pra saber Vou lhe dar a explicação O seu filho vai morrer Nos cifres do boi do fã O azendeiro Jeremias Mandou chamar o empregado Vai buscar o boi do fã Deixa ele encurralado Amanhã rompendo o dia O boi vai ser decolado O moço era obediente O cavalo foi montando Saiu pelo pasto afora Com o coração sangrando Desceu o chapéu no rosto Pra ninguém me ver chorando Mataram o boi do fã Os anos foram passando A cabeça do animal No quintal ficou rolando Naquele mesmo lugar Menino estava brincando E na hora do almoço A sua mãe lhe chamou Garoto saiu correndo Numa pedra tropeçou Caiu na ponta dos chifres Fiz do boi que seu pai matou Naquele sertão pravio Nada poderão fazer Foram chamar o doutor Ele não pôde atender O seu pai em desespero Vendo seu filho morrer Menino falou baixinho Papai preste atenção Eu vou pra junto de Deus Me tenha no coração Meu destino era morrer Nos chifres do boi do fã